Fala filha arada linda, beleza? Tranquilizeus, vamos lá nos otis, gelatinosos! Sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo meus caros amigos e confrades Desta vez trazendo pra vocês uma hack room muito bacana, indicação de vocês lá no grupo do discord do canal Eu já trouxe pra vocês aqui quase todos os infinitos modos de se jogar o Mario Mas recentemente criaram uma versão gelatinosa, uma versão onde o Mario fica meio maluco E eu decidi gravar em primeiríssima mão pra gente descobrir como é esse jogo do Mario Gelatina Que eu fiquei bastante curioso Se esse é o seu primeiro vídeo que está assistindo aqui no canal, não perde tempo Já clica no botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se pra não perder nenhum dos próximos vídeos do canal É totalmente de graça Enfim, é hora de fazermos cosplay do Bocão da Royal Quem se lembra, né? Bocão da Royal de Gelatina E vamos jogar essa bagaça aqui Vamos lá Yeah Bom meus amigos, esta é a tela inicial do jogo Estou jogando inclusive no navegador, é um site que você entra e joga Vou aproveitar e deixar o site aqui na descrição pra vocês Mas enfim, Jelly Super Bros é uma versão do Mario Que o Mario também tá meio cagado aqui, né? O Mario é conhecido Nossa, meu Deus, olha esse salto dele Ele tá todo mole Parece aqueles bonecos de Olinda da Copa Que é o Casa Grande e o Galvão O Cogumelo Neymar assim, ó Tudo... Pô, aqui a gente parece mais uma água viva Será que a gente consegue ali pra cima? Olha só, ele dá saltos infinitos e destrói o cenário também Aparentemente ele resolveu dar uma volta agora Foi comprar um derby e nunca mais voltou, né? Ah, voltou sim, Mario Você sempre volta Pelo que eu tô vendo aqui, é tudo destruível, né? Dá pra eu simplesmente sair dando cabeçada em tudo aqui Tá falando pra comer o cogumelo pra começar? Eu não vou... Só porque eu falei que não ia comer o cogumelo Comeu o cogumelo, né, jogo? Enfim, vamos começar aqui Este, pra quem não sabe, pra quem veio de Marte, de Júpiter É o famoso Você se lembra do Mario clássico? E ele tá meio louco aqui, né? Tá meio Neymar, só quer cair, só Eu tô tentando quebrar esse bloco aqui pra ver se sai alguma coisa Ó, vamos ver se eu quebro Não Aparentemente não tem nada aqui Última tentativa É, não tem nada não A cabeça do Mario virou uma paçoca ali E não aconteceu nada Cês tão vendo que a música altera de acordo com a velocidade que eu tomo? Ó, vou fazer o teste aqui pra gente ver Vou ficar quietinho, né? Vou calar minha boca pra vocês conseguirem ouvir Tá quase na velocidade original do jogo Meu Deus Olha esse posse Olha esse posse Se não é uma giroma flácida Que que é isso, jovem? Olha isso Olha, o Mario gosta de cogumelo Mas acho que esse aqui tava levemente estragado Meu Deus, o que que aconteceu? O Mario não pode relar em Goomba Mesmo os Goombas estando aparentemente mortos Ó, vou fazer o teste Olha lá Explode o Mario e explode o Goomba junto dele Tá bom, vai, vamos lá Devagar e sempre aqui Ó, o legal é que dá pra jogar essa fase assim, né? Ó They see me rolling They're hanging Olha isso Os Goombas afetam a... A pose... Ué? Não era pra isso que tá acontecido, é? Eu consigo jogar pra cima, pra baixo? Caramba Olha esses tijolos aqui Parece aqueles... Aquelas boias de piscina Que você usa assim Que você amarra assim De macarrão Depois quando fica a ver Você faz um furo Chupa água assim E assopra na cara do amiguinho Quem nunca fez isso, né? Principalmente A minha leva de pessoas Que não sabe nadar, né? Já fez isso muito na vida Tá, vamos prosseguindo aqui Pro final da fase Eu não sei exatamente quantas fases tem Quantos mundos tem, na verdade Ó, que isso O Mario agora toma um skate Tá, eu não vou relar nessa tarta louca Porque eu vou explodir em 500 pixels, né? Pera Pera Que eu quero bater nesse bloco aqui Eu quero ver se realmente... Nossa Olha isso, galera Parece um... Quê? Tipo, o cara fez as fases divididas Parte 1, parte 2 Agora é... Igual o filmizinho do Harry Potter Ah, o final é parte 1, parte 2 Igual o Vingadores Guerra Infinita Só pra ganhar mais dinheiro, né? Nesse caso aqui Não tem dinheiro envolvido Então não sei por que ele não fez isso Será que isso aqui dobra também? Nossa Isso aqui parece aqueles... Pudim de chocolate de padaria Que é muito gostoso, né? Isso é o perigo de gravar com fome, né? Você enxerga comida em tudo Bom, pelo menos eu acho que eu estou chegando no final da fase, né, Mario? Bom, vamos ver se a bandeirinha também faz... Nossa Olha isso Olha esse mastro absurdo O bagulho parece o... Aqueles negócios de varal que a mãe põe assim Que você vai jogar bola e chuta o bagulho e sai assim, ó Não, não, pera, 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 pera Que eu tô me programando pra sair daqui, pô Mario foi literalmente decepado, né? Pelo menos tem algo bom nesse jogo aqui, galera Aqui não é o time da Croácia Aqui não tem vida Caca, caca, piada de boleiro, né? Só pra quem acompanha o Copa do Mundo Mas é sério, galera Não tem contador de mortos Não tem vida Não tem moeda Não tem nada Aqui o seu único objetivo Olha que legal Os blocos saem individualmente nessa parte Meu, que demais Eu só não quero morrer Eu só relei a birorinha do pé Eu só relei meu tênis Você é o miga-man agora? Que rela no espinho e morre? Vai, 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 vai Vamos chegar destruindo aqui, ó Uou, quase embolotei Olha as moedas Não consigo pegar moeda E eu que fiz a mitose ali com a moeda Grudei as minhas células Com as células da moeda Não conseguia sair por nada Será que todos os tijolos quebram assim? Não Tem uns que não quebram Tá, eu vou ter que esperar Essa tartaruga sair daqui, né? Pra eu poder vir por baixo Porque eu não consigo mais quebrar nada aqui Essa musiquinha do Mario aqui Parece mais mensagem de erro do Windows 98 Não, 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 não morre não Morre não, Mario O problema é que ele estica muito Ele estica muito Ele faz um movimento assim, ó Vamos ruxar, hein, galera Vamos ruxar É a dança da... Da... Água viva Ai, 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 ai Já tô sem paciência Pra jogar essa bosta Não aguento mais o Mario Gelatina Olha isso Tô levando... Não! Meu Deus, Mario Vai pra cima Espaciba Pra cima Tô falando russo agora Tô falando obrigado em russo Porque eu aprendi Por causa da Copa do Mundo também Tô com saudades da Copa, galera Hoje é... Hoje é domingo É a final da Copa Hoje é ontem que vocês estão assistindo Meu Deus do céu Não acredito que eu vou morrer nessa parte Espera passar Fica quietinho Vai, Mario Isso, dá um beijo na moeda, vai Aqui vai ter meme Ó os memes descendo ali, ó Ó o anegãozinho ali, ó Ó o projeto de não entendo Vamos ficar aqui esperando Caramba, eu não imaginava Que um Mario Gelatina fosse difícil Sendo bem sincero pra vocês Mas é difícil porque você tem que controlar Pra que o... O meme não venha pra cá, entendeu? O Mario não pode relar na parada Só que, ó, ó, ó o que tá acontecendo aqui Tá andando com a cabeça Mario, pra lá, Mario Pra lá, faz o movimento Ó, ele tá com falta da princesa mesmo, viu? Pra ficar se roçando em... Em bloquinho de tijolo Graças a Deus acabou a primeira parte Agora é parte 2, hein? O inimigo agora é outro Parte 2 Quase que eu já me ferro ali no começo Meu Deus, o que que é isso? É a planta carnívora Olha que bizarro É óbvio que o Mariozinho tem que ir lá Meter a cabecinha, né? Vou meter a cabecinha aqui, ó Uma planta carnívora Boa, garoto Pegou o ritmo Pegou o ritmo ragatanga Agora só vai Só vai Só vai Por cima Nossa senhora Parece uma... Uma cobra coral Falando nisso, galera Saber que uma vez eu enfrentei uma cobra coral Matei ela Brincadeira, não fui eu não, tá? Foi meu tio Mas eu vi a cobra, pelo menos Vamos ver se por cima vai Se tem o Arbizone Olha a galera Olha a galera Olha a galerinha Quem parou de gravar Se não é a Kenon Ia falar pra vocês, ia contar toda animada a história Do dia que meu tio matou a cobra coral na minha frente Pronto, me ferrei Cadê eu? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Desce Desce, Mario Qual Arbizone você quer aí? É óbvio que eu quero ir pra quatro, né? Não sei por que criaram esse Manny, né? Ai, você quer ir pra qual? Você quer ir pra dois? Você quer comprar um lanche por dois reais? Quatro reais ou dez reais? Eu não sei Eu vou comprar por dez reais Porque eu sou um burro Vamos entrar no quatro Muito obrigada por jogar no Mario de gelatina Esse é o final do alfa Ui, mas já acabou, Jéssica? Ah, meu louco Tinha que fazer pelo menos um mundo dois O que me resta aqui é dar uma de ronadinho, ó Vou dar uma bicicleta aqui, ó Olha o gol, olha o gol Galera, olha que bizarra a cabeça do Mario Ó, eu vou ficar paradinho aqui pra vocês verem Não tá faltando um pedaço do cérebro do Mario? Eu acho que isso explica a demência que ele tem, né? Nas coisas que ele faz Mas eu acho que é isso, né, galera? Essa é a alfa do jogo do Mario de gelatina Meus amigos, se vocês curtiram a proposta desse jogo Achou legal esse vídeo Não deixe de ajudar o canal clicando no gostei Já deixa seu link Isso ajuda demais o canal E principalmente o YouTube a identificar que você gosta do canal Pra continuar te indicando todos os vídeos que eu faço aqui Lembrando mais uma vez que se este é o primeiro vídeo que está assistindo neste canal Não perde tempo Clica no botãozinho aqui em vermelho De inscrever-se para passar a receber todas as proximitas atualizações Da bolinha de gorf Lembrando que se você também já é inscrito Não deixe de ativar o sininho das notificações Blam, blam, blam Porque o YouTube é uma bosta e não notifica mais ninguém Quero aproveitar esse espaço no final Pra pedir desculpa pra vocês pela falta de vídeos no canal Pessoal, a loja está dando muito trabalho Fora as outras coisas que a gente tem pra resolver aqui na nossa casa Mas agora, se tudo é certo Vamos ter três vídeos semanais No mínimo Segunda, quarta e sexta Às seis da tarde Então, nesses dias, fiquem ligados e entrem aqui no canal Porque o YouTube está realmente não notificando o pessoal dos vídeos Esse vídeo, como todos os outros, são patrocínios dos patronos do Padrim Se você quer ajudar no canal e ganhar de quebra recompensas bacanudas Os links estão aqui embaixo na descrição Passa lá e confira Lembre-se sempre Nunca desista Batalha persista Vida vezes pode ser uma gelatina na sua vida Mas se você tiver força de vontade Você chega lá Agora sim, vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Xalabaias Vida vezes pode ser uma gelatina na sua casa Vida vezes pode ser uma gelatina na sua casa Máinho, que está acontecendo comigo? Eeeeeeeeeeeeeeeeble